Mais de 270 candidaturas ainda aguardam a aprovação do registro pela Justiça Eleitoral do Paraná. Entre os concorrentes estão candidatos ao governo e ao Senado. As informações constam no site do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral tinha até ontem para analisar todos os pedidos de registro de candidaturas, mas o prazo de julgamento pode ser extrapolado. Em alguns casos, por exemplo, o sistema do TSE demora para atualizar as informações. Já em outras situações mais complexas, o candidato ou candidata pode recorrer à Justiça Comum para garantir seu nome na urna nas chamadas candidaturas subjúdice, ou seja, com pendências judiciais. Até o início da tarde de hoje, 272 pedidos de registro de candidatura ainda estavam aguardando uma posição final da Justiça Eleitoral no Paraná. Entre os candidatos que aguardam uma definição estão concorrentes ao governo do Estado, ao Senado e deputados federais e estaduais que vão tentar a reeleição. Alguns que ainda esperam uma decisão da Justiça Eleitoral são, por exemplo, o candidato ao Senado Sérgio Moro, do União Brasil, e Ricardo Gomidi, do PDT, que concorre a uma vaga no Palácio Iguaçu. Atualizando os números, então, o último levantamento apresentado pela Justiça, hoje à tarde, mostra lá 1.218 candidaturas no Paraná que já foram deferidas, aprovadas. Outras 47 candidaturas a deputado federal e estadual que foram indeferidas pelo TRE, mas elas seguem aparecendo como aptas a disputar a eleição até que o Tribunal Superior Eleitoral julgue os recursos que foram impetrados contra essas decisões da Corte Paranaense. No Paraná também foram registradas 40 desistências de candidatos ou candidatas, 4 a mais do que no registrado aí nas eleições de 2018. No total, 20 iriam concorrer como deputado federal e 20 como deputado estadual. Dois pedidos foram indeferidos e as candidaturas consideradas inaptas. Uma delas foi da candidata a deputado estadual pelo PMN, Daniele de Lima Sebastião, e a outra de Osni Francisco Minotto, também do PMN, que era candidato a vice na chapa de Solange Ferreira Bueno. Nos dois casos, o TRE indeferiu os pedidos por conta da ausência de requisito de registro. Em todos os casos, escola ou partido ou federação tem até 10 dias corridos para apresentar um substituto ou substituta para a vaga. Os números finais de todos os julgamentos devem ser consolidados pela Justiça Eleitoral nos próximos dias. Se você quiser conferir em tempo real, pode acessar o divulgacandicontas.com.br, que é o .tse.com.br, que é o site onde as candidaturas estão sendo atualizadas a todo instante. E esse placar continua dessa maneira. Essa demora da Justiça Eleitoral vem, claro, mostrar a importância ou não de se acelerar esse julgamento de candidaturas. Porque tem candidatos ali que estão gastando dinheiro público, fazendo campanha, usando espaço em redes de televisão, que ainda não tiveram a candidatura julgada ou pelo menos deferida. E isso, às vezes, lá na frente, pode apontar como um problema judicial nessa corrida eleitoral. Sem dúvida, escola, até porque tem um outro ponto. Além desses candidatos estarem ali fazendo campanha, usando dinheiro público, né? Não dá para a gente esquecer do fundão eleitoral que é utilizado para essa campanha. Eles podem ser eleitos e, por via de dúvidas, a pessoa votou porque não sabia que aquela candidatura estava sob júdice, se estava sob uma avaliação jurídica, algum erro jurídico, votou no candidato, confiou nele, ele foi eleito. E aí, depois que vem o recurso nas instâncias mais à frente, ele perde a elegibilidade. Aí, aquele candidato que foi eleito, que assumiu, que está ali há uns dois anos, que geralmente é assim, é mais ou menos no meio do mandato que vem o resultado da justiça. Ele precisa sair, deixa a cadeira. Aí, as pessoas que votaram ficam sem entender porque acabam não conseguindo acompanhar essas notícias jurídicas por trás do processo eleitoral. E aí, outros candidatos da legenda assumem aquela vaga. Então, é muito por isso também que a gente precisa que a justiça eleitoral seja célere para que candidatos que estão ali com o risco de perder o mandato lá na frente não permaneçam elegíveis e ainda com o nome indisponível na urna.